No começo, a gente ia sofrer essa pressão, que é normal, um time grande vem pra cima e nós tínhamos que ter a tranquilidade, o equilíbrio, acho que isso aí que era o principal, depois nós tínhamos que jogar futebol, sempre falem com os jogadores, eles tínhamos que ter personalidade, jogar futebol e eles fizeram isso, entenderam a mudança até mesmo do sistema, tinha hora que tinha 3 zagueiros, tinha hora que tinha 2 só e eles fizeram muito bem, isso daí nos ajudou para que a gente puder ter o equilíbrio e depois buscar o gol, e assim nós construímos essa vitória. Paulinho, eu queria que você falasse a importância do Eric Pulga nesse jogo, a gente está falando que o Celso fez 2 gols, cara de 40 anos, futebol experiente, mas eu queria que você falasse também do Eric Pulga, um garoto que vai pra cima, não tem medo de encarar o Dona Mano e que ele acabou hoje sendo premiado com um golaço para ele. O Pulga desde o início, a gente sempre apostou nele, nessa qualidade que ele tem, principalmente individual, mas nós não podemos deixar de ressaltar os outros, o Deizinho mesmo me ajuda muito taticamente, o Deizinho fecha muitos espaços, ele se apresenta na frente, os próprios volantes, o Lincoln e o Guedes são dois que ajudam muito, tanto para destruir como para construir, nós não podemos só ressaltar aqueles que fazem gols, que é o caso do Eric Pulga e do Ciel, a qualidade do Eric individual, isso daí não tem nem o que falar, já do outro jogo ele já conseguiu jogar melhor, apesar do, quando nós estamos na pré-copa, ele vinha de virosa e não conseguiu fazer bom jogo, isso daí atrapalhou um pouco, hoje ele já está melhor, está ficando mais solto, isso daí facilita muito e que ele ajuda a equipe também na marcação, é aquilo que eu sempre falo, quando você tem qualidade, você tem que usar da sua qualidade e colocar em prática aquilo que você sabe fazer, ele faz muito bem no drible, ele vai pra cima, ele não tem medo, ele toma porrada e mesmo assim ele continua, isso daí é fruto do trabalho dele mesmo, eu tenho certeza que ele ainda vai longe. Naeta, Paulinho, se você pudesse definir essa vitória por 3x0 contra o Ceará, em uma palavra, que palavra seria? O merecimento, acho que os jogadores mereceram, todos eles pela entrega, pela luta, pela dedicação, então eu acho que essa é a melhor palavra que tem, eles mereceram, e o merecimento acho que é a palavra dela. Naera, Kobayashi 2, o retorno, não de filme, né? Foi o melhor jogo do ferroviário sobre o teu, sobre a Tobatú? Acho que é a segunda vez que faço, é o melhor jogo meu, né? Eu acho que todo jogo a gente vai melhorando, né? Na outra entrevista também foi o melhor jogo, né? Então, assim, tomara que cada jogo uma história diferente, a gente vai estar sempre batendo essa técnica, foi o melhor jogo. Eu acho que o importante de tudo isso é poder construir essas vitórias, poder ajudar o ferroviário, coisa que eu vim aqui foi pra isso, pra ajudar o ferroviário, espero que eu consiga dar sequência nesse trabalho aí por longo tempo, fazendo com que ele consiga voltar, de repente, até por onde não deveria ter saído. Você deu um notático no Paraguai ou no treinador do Ceará Esporte, enquanto você viu, assim, também não? Isso daí eu deixo pra vocês, né? Pra mim é complicado falar um negócio desse, principalmente porque eu tenho que respeitar o profissional que tá do outro lado. É lógico, eu tive que mudar a minha maneira de jogar, eu jogava com dois zagueiros, eu coloquei um terceiro zagueiro que com a bola saía como volante, talvez ele não esperava essa minha maneira de jogar, e aí nós conseguimos construir, na hora que tinha que defender, nós estávamos bem postados, então isso daí eu acho que ajudou bastante, taticamente, a nossa equipe conseguir fazer um bom jogo e construir. Acho que é aquilo que eu falei, mérito todo dos atletas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática. O torcedor do Ferroviário, Paulinho, quando sai de casa, acho que ele não imaginava que ia observar, acompanhar uma atuação tão contundente do Ferroviário, um placar bem elevado, elástico, em relação ao adversário, que, claro, financeiramente é um adversário que é superior financeiramente ao Ferroviário. E a gente observou a todo momento a alegria do torcedor nas arquibancadas, né? O torcedor que viveu ano passado, situação muito complicada, até o prefeito estava torcendo pelo Ferroviário. É bacana olhar assim para o torcedor e ver a alegria dos olhos e depois uma vitória como essa? Uma vitória que vai estar com a 3 a 10 em cima do João de Val. É, talvez um torcedor que não acompanhou os jogos nossos, né, possa ter tido uma surpresa, né, do resultado. É lógico, nós não imaginávamos também que poderia fazer três gols sem tomar nenhum, né? Lógico, eu entendo que a vitória nós íamos buscar em todo momento, desde que eu comecei a trabalhar na semana para poder jogar contra o Ceará. Eu acreditava que a gente poderia conseguir essa vitória. E o torcedor que não acompanha, talvez, possa ter tido essa surpresa. Mas aquele que acompanhou nos dois jogos da pré-copa, o próprio jogo do Barbalha, que muitos falaram, ah, o jogo ganhou porque é Barbalha. Então, eu acho que os jogadores estão mostrando e demonstrando a capacidade. E hoje nós jogamos com o grande também. Hoje nós jogamos com o gigante, na verdade, né, em grande, né, o gigante, o Ceará é gigante. E nós conseguimos o resultado. Então, isso daí mostra a capacidade dos jogadores e do trabalho que nós estamos fazendo. Você que já foi jogador, você me disse uma vez que gostava de jogar os grandes jogos. É isso que você passou para os atletas? Com certeza, né. Eu passei no vestiário, o melhor jogo que tem é o clássico. Esse jogo, você consegue mostrar o teu trabalho em todos os sentidos. Se você tiver que se defender, você consegue, a linha defensiva consegue mostrar a capacidade defensiva. E quando você tem espaço no meio, você consegue jogar. E finalizar também, você consegue passar à frente dos defensores de um time grande, que às vezes se acomoda um pouco e dá espaço. Até mesmo fica preocupado de não tomar um drible, talvez, porque a torcida vai pegar no pé. Então, você tem um pouco mais de espaço para jogar. E esse daí é um jogo que eu gostaria sempre de estar jogando, que é nos clássicos dos grandes. E isso daí facilita bastante que você possa mostrar. Só que essa responsabilidade de conseguir o resultado, nem sempre o resultado vem. Porque você tem espaço para jogar, mas nem toda situação você consegue criar com uma vitória como essa que foi criada. Então, por isso, eu parabenizo todos os atletas por ter conseguido essa vitória. Sexta-feira eu fui amar, eu treino o técnico, eu não entendi nada. Você falou treino várias vezes, pererê, parará. Ainda bem que o time entendeu o teu recado. Porque lá de cima, meu amigo, eu não entendi nada, viu, seu companheiro? Mas é esse que é o objetivo. De repente, um torcedor do Ceará vai entender nada. Vai que tenha. Vai que tenha um torcedor do Ceará. Mas eu acho que, assim, eu procuro sempre ser bem didático dos jogadores, para que eles possam entender. Eu também passei para eles no quadro, né? Para que eles pudessem enxergar também o posicionamento. E essas paradas a gente tem que fazer. Porque é uma situação que possa estar sendo criada ali no momento. E eles têm que estar preparados para isso. Por isso que eu sempre preparo eles nesse momento tático. Parando várias vezes, talvez não dando sequência na jogada. Justamente porque pode acontecer qualquer possibilidade do adversário. Então, a gente tem que parar, tem que mostrar. E graças a Deus, acho que os jogadores conseguiram entender isso e colocar em casa. Fez muitos gols pelo Vitória. Então, me perguntando aqui, nosso comentarista é baiano, projúcio esportivo. E pede que você lembrar a sua passagem, o seu momento no esporte pelo Vitória. Fiz, fiz. Eu acho que no Brasileiro, quando nós estávamos na Série A, eu sei se lembrar, fiz oito ou nove gols pelo Vitória. Tive um bom tempo. A minha passagem pela Vitória foi só no Brasileiro, não tive no Estadual. E no Brasileiro eu consegui fazer gols lá. Então, sintei uma lembrança muito boa do Vitória. Que é um clube também que eu tenho um carinho muito grande. Desde o momento que eu pisei na Bahia, eu fui muito bem recebido lá. Lá em uma cidade, um estado maravilhoso. Onde eu quero voltar pra lá, trabalhando como treinador. Mas, porque as pessoas que me receberam lá foram muito receptivas. E eu gosto muito de Salvador, Salvador é uma cidade muito boa, maravilhosa. E eu quero mandar um abraço aí pra coliseiros aí de Salvador. E me dizer que estaremos lá, né? Dia 4. Dia 4 estaremos lá, embora contra o Bahia. Mas eu espero que a gente consiga fazer um bom jogo lá. Só pra... Tchau. Tchau. Tchau.